Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos aqui para o nosso sexto vídeo sobre dicas para você que está indo para a Disney pela primeira vez. Esse daqui é o mais importante do meu modo de ver, porque é dicas sobre visto americano, ou seja, todos os cinco vídeos só farão sentido se você realmente conseguiu o seu visto americano. Quero deixar aqui bem claro que são dicas bem pessoais, são dicas que eu acho, eu acho importante para que você consiga ter o visto de uma forma mais fácil. Isso não quer dizer que seu visto será concedido, então são dicas, são importantes que eu vou lhe passar que eu acho que seja importante, isso não quer dizer, não é garantia nenhuma que você vai conseguir o seu visto. Tá pessoal? Então a primeira dica que eu dou, antes de marcar a sua viagem, tenha o visto. O visto é muito grande pessoal, você marcar a sua viagem para depois tentar o visto, o teu visto americano. Então primeiro, vá atrás do seu visto americano, para que depois você marque a sua viagem. Outra dica importante pessoal, quando você for atrás do seu visto americano, eu particularmente, o que eu fiz com a minha família, eu procurei alguém da área já entendido para que preenchesse todos aqueles formulários no site do consulado, porque eu acho que eu acho que é extremamente sacal, eu não tenho paciência para aquilo. Então eu procurei alguém, agência de turismo, que depois eu fechei o meu pacote, para que preenchesse todos aqueles formulários, fizesse o agendamento, ou seja, alguém já com experiência. Eu só recebi depois o dia, o horário que foi agendado e a agência imprimiu os formulários que são necessários eu levar no dia da entrevista. Então eu achei assim mais fácil, mas isso vai de cada um. Outra dica importante pessoal, no dia que for marcado o seu visto, chegue pelo menos uma hora antes do horário do agendamento. Tenha esse horário, 60 minutos antes, como margem de segurança. Outro ponto importante, no dia da entrevista é proibido você entrar no consulado americano em qualquer tipo de aparelho eletroeletrônico, ou seja, celulares, iPods, tablets, ou você não leva ele no dia, ou se você levar, deixe no carro. Você também tem uma opção perto do consulado, caso seja aqui em São Paulo, estou falando em São Paulo, na capital, você tem N lugares que você tem guarda-volumes. Você pode ir e deixar sua bolsa, seu celular, enfim, você aluga, você deixa, tranca e leva a chave com você. Só que eu acho caro o aluguel desses guarda-volumes, não é nada barato, mas aí vai de cada um. Ou você deixa em casa e não leve, ou se você levar, ou deixe dentro do veículo, ou deixe nesses guarda-volumes que existe N lugares nas adjacências ali do consulado americano na cidade de São Paulo. Então, agora vamos lá para as dicas, pessoal. O que eu acho importante, no meu modo de ver, para que você consiga ter o visto de uma forma bem clara, bem transparente. Então, primeira dica, pessoal, tem um formulário que vocês preenchem, que vocês vão ter que preencher, que é tipo uma ficha cadastrada, ou seja, vai ter os dados pessoais, profissionais, e é um calhamaço respeitável para preencher. O que eu fiz antes? A agência de turismo com a qual fez todo esse trâmite para nós, ela tem esse formulário em branco, ela não cedeu quatro formulários desses em branco, que foi um para cada pessoa, e eu com calma preenchi primeiramente a mão, tá? Dica que eu dou, preenche de forma tranquila e não omita, e não minta informação. Isso é uma dica que eu dou. Por quê? Porque esse formulário, no dia da entrevista, o agente consular, ele abre esse formulário que você preencheu no site, e é em cima disso que ele vai fazer perguntas para você. Então, exemplo, se você ganhar X, por exemplo, 6 mil reais, que você comprove esse valor, não vai colocar que você ganha 9 ou 10, porque caso ele peça para você comprovar a sua renda e você não conseguir, com certeza seu visto será negado. Então, preencha de forma clara, com calma, e seja o mais transparente possível. Essa é outra dica que eu dou. No dia da entrevista, pessoal, primeiro, um dia antes, aliás, da entrevista, antes de você, um dia antes da sua entrevista, pegue toda a documentação que você separou, que é importante de você levar documentos comprobatórios, para você comprovar renda, para você comprovar vínculo, e faça um checklist na sua casa, para verificar se você não esqueceu nada. Lembrando, pessoal, não esqueça de levar o passaporte. Às vezes as pessoas checam toda a documentação contra cheques, imposto de renda, declaração da escola dos filhos, enfim, e esquece de colocar, de levar o passaporte. Então, um dia antes, cheque se você está levando todos os documentos, para não esquecer absolutamente nada. Lembrando, a tomada de decisão do agente consular é de 5 a 10 minutos no máximo. Você não tem mais tempo além desse para... Ah, eu trago a documentação depois. Não, é esse o seu tempo. Então, cheque antes, faça um checklist no dia anterior, para ver se você não esqueceu nenhum tipo de documentação. Outra parte importante que eu acho, pessoal, é caso você... Por exemplo, tem muita gente que chega lá de terno e gravato, os homens, tá? Tenho nada contra. Mas não vá aparentando aquilo que você não é. Por exemplo, caso você não trabalhe de terno e gravata, você não tem costume de usar terno e gravata, não vá dessa forma. Porque os agentes consulares, eles são muito bem treinados. Além da documentação, eles observam você, o teu jeito de falar, o seu jeito de vestir. E se você está aparentando aquilo que você não é, isso pode te dar problema. Para as mulheres, cuidado com o decote da blusa, o tamanho da saia, o salto alto, a maquiagem muito carregada. Então, você, mulheres, não há problema nenhum. Pode ir com a maquiagem, mas uma mais modesta. Cuidado com a roupa que você vai vestindo. Então, não aparenta aquilo que você não é. No meu caso, como é que eu fui? Fui com uma calça jeans, você pode ir com um sapatênis ou um tênis, e uma camisa polo. Vocês, homens, importante, e barbeado, cabelo bem cortado, penteado, isso é importante no meu modo de ver. E as mulheres, uma maquiagem menos chamativa, e uma roupa mais excreta. Documentação. Eu aconselho, caso você seja uma família de quatro pessoas, você, teu esposo, dois filhos, monte uma pasta para cada pessoa. Ou seja, aquelas pastas plásticas com elástico, uma pasta azul, vai ser a sua documentação. Sempre leve ao original, uma dica que eu dou, e cópia. Por exemplo, imposto de renda, leve o seu original e uma cópia. Contra-cheque ou lerípes, caso você trabalhe registrado, leve os dez últimos, por exemplo, originais, e leve cópia. E assim sucessivamente. Para tua esposa, outra pasta, a documentação original e cópias. E assim para os teus filhos. Por quê, gente? O teu tempo é muito curto. Se, caso eles peçam alguma documentação, mostre organização. Porque você vai estar sob pressão. Você tem de cinco a dez minutos no máximo. Então, se lhe pedir alguma documentação, a sua documentação, opa, está na pasta tal. Você vai lá, pega e apresenta. Não pode se perder tempo. Então, a tua roupa, é importante, que eu quis dizer, não seja aquilo que você não é. Documentação muito bem organizada. Eu aconselho a ir repetindo. Cada pessoa, a documentação, uma pasta, leve o original e uma cópia. Outra dica que eu vou dar para vocês. Caso eles façam, e com certeza vão fazer perguntas, sejam objetivos e bem claros nas respostas. Por exemplo, qual o motivo da viagem? Turismo. Não vá você, por favor, pessoal. Olha, qual o motivo da viagem? Olha, estou querendo ir para a Disney, levar meus filhos para conhecer o Mink e o Pluto. Nada disso, pessoal. Objetivo, firme e transparente nas respostas. Motivo da viagem? Turismo. Outro exemplo. Qual a sua renda? Por exemplo, ganho 6 mil reais. Lembrando que você colocou isso naquela ficha cadastral que eu falei no começo. Olha, nada disso. Eu ganho 6 mil, mas eu tenho um por fora também que não é comprovado, não. Pessoal, fale aquilo que realmente você colocou nessa ficha cadastral e que você consiga comprovar. Então, ter respostas objetivas, curtas e diretas e seja firme. Outra dica que eu dou. Pessoal, nunca fale, eu acho, talvez. Pessoal, firme. Sua renda, 6 mil reais. Por exemplo. Ah, eu acho que eu ganho. Não, não tem, não tem, eu acho, talvez, por favor, isso não existe para a tua entrevista para pegar o visto americano, pessoal. Seja bem objetivo nas suas respostas. Outra dica que eu dou, repetindo. Caso eles peçam alguma documentação, você tem pouquíssimo tempo ali para apresentá-la. Por isso, leve de forma muito bem organizada. Os agentes consulares, eles falam muitíssimo bem o português. Você vai entender perfeitamente o que eles falam. Com certeza, pelo que eu percebi, eles entendem bem de qualquer legislação aqui do Brasil. Eles sabem interpretar e analisar qualquer documento que eles peçam para você. E também, eles são muito observadores. Por isso que eu repito, maneira de você se vestir, a maneira de você se comunicar com eles, se você está nervoso, se você não está. Então, cuidado. Vá vestido de forma, do jeito que você é. Mas assim, o homem, por exemplo, uma camisa polo, repetindo, gente, uma camisa polo, uma calça jeans, um sapatênis, barbeado, cabelo cortado, penteado. As mulheres, nada de maquiagem carregada, nada de camisas muito decotadas, nada de saias muito curtas, salto alto, vá de uma forma mais discreta. E outro ponto importante, caso você tenha filhos menores, não é obrigatório você os levar no consulado. Mas eu aconselho você levar sim, porque é importante. O agente consular vai ver que vocês estão em família. Vai dar aquele ar de família, ou seja, que vocês vão, mas que vocês voltam. Então, uma dica, caso você tenha filhos menores, no meu ponto de vista, eu acho importante, sim, vocês os levarem na entrevista no dia, para que eles vejam que vocês são uma família, ou seja, vocês têm vínculo aqui no país. Falando em vínculo, outro ponto importante. Muitas pessoas se preocupam muito somente em comprovar a sua renda. Claro, é importante, é muito importante você conseguir comprovar que você tem uma renda para sustentar a sua família e fazer um investimento numa viagem dessa. Mas, às vezes, as pessoas esquecem, pessoal. Eles também se pegam muito no teu vínculo com o teu país. Ou seja, você vai para os Estados Unidos, mas você é obrigado a voltar para cá. Então, se atentem nisso, pessoal. Por exemplo, uma declaração da escola dos teus filhos é importante. Se você vive de aluguel, levar o contrato teu de aluguel, levar os boletos que você paga o aluguel da tua casa. Então, pense sempre nisso. A renda é importante. Você tem que ter documentos que você comprovem o quanto você ganha. Mas, também é muito importante que você leve documentos que você comprova o teu vínculo com o teu país. No meu caso, eu dei sorte, pessoal. Do jeito que foi, não me pediram nenhum documento. Me fizeram uma série de perguntas. Eu fui bem objetivo, claro e firme nas minhas respostas. Eu não fiquei no emboleixo. Não caia nessa armadilha, pessoal. Responda de forma clara, objetiva. Lembrando, pessoal. O tempo de tomada de decisão que o agente consular tem para conceder o vínculo para você é muito curto. E você é peça fundamental para isso. Você é o entrevistado. 80%, 90% em cima da conclusão dele em conceder ou não o vínculo vai estar em cima da tua postura, da tua forma de falar, da documentação apresentada. Repito, pessoal. São essas dicas. Não é nenhuma garantia que vocês vão conseguir o vínculo. Mas, no meu modo de ver, isso ajuda e muito. Então, pessoal, primeiro, só marque a sua viagem depois que você tiver o visto em mãos. Não faça como algumas pessoas que marcam a viagem. Comecem a pagar e vai tirar o visto. Porque se você não conseguir o visto, isso vai te dar uma dor de cabeça e custos adicionais para realocar a sua viagem. Tá bom, pessoal? Então, isso foi mais uma dica. Esse é o sexto vídeo que eu tenho. Não esqueçam, eu tenho mais cinco vídeos que eu coloquei no YouTube. Qualquer dica que vocês queiram, algum outro vídeo que vocês querem que eu coloque, por favor, mencionem lá nos comentários que vai ser um prazer ajudar a todos. Um bom final de semana. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.